Esse é o Capso, e nós vamos falar agora sobre o inquisitor mora aqui do Brasil, o Alexandre de Moraes, que manteve a prisão do Anderson Torres, né? É, tem um lado positivo nessa história, significa que o Anderson Torres ainda não abriu a boca como eles querem que ele abra, né? Eles querem que o Anderson Torres entregue o Bolsonaro. Enquanto ele não abrir a boca, não entregar o Bolsonaro, eles vão manter ele preso, vão ficar fazendo as maiores crueldades com ele, um absurdo completo esse tipo de coisa. Mas vamos entender essa história, como é que tá esse passo aqui. Essa notícia foi sugerida por Ainz 10, Balília e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Anderson Torres tá preso desde o dia 8 de janeiro. Aliás, uma injustiça danada, porque aquilo que eu falei pra vocês... Ok, ele pode ter sido responsável por negligência, mas e por que ele tá preso? Porque, lembra, no Brasil impera, em tese, o devido processo legal. Ou seja, ele só pode ser preso punitivamente depois de transcorrido todos os recursos, todo o julgamento, toda a parte processual. Aí sim ele pode ser preso se ele for considerado culpado. Mas, nesse momento, ele não foi considerado culpado ainda. Há só suspeita de que ele teria sido negligente no caso da invasão lá da Praça dos Três Poderes, né? Então, o pessoal prendeu ele preventivamente, não se sabe por quê, né? Teria que ter uma justificativa pra isso. Ele estaria escondendo provas? Não me parece. Ele tava no exterior, ele voltou pro Brasil pra se entregar pra polícia. Por que que ele, se ele realmente quisesse fugir, quisesse se evadir, ele teria ficado no exterior? Qual é a lógica? Por que ele tá sendo mantido preso durante a coleta de provas, né? Ele é um cara que não tem histórico nenhum de problemas com a justiça, de tentativas anteriores de fugir, não tem nada disso. Enfim, um absurdo completo. A gente sabe o que tá acontecendo, eu já expliquei pra vocês o que tá acontecendo. O Alexandre Moraes quer que o Anderson Torres entregue Bolsonaro, diga que Bolsonaro fez alguma coisa, porque daí isso pode ser usado tanto pra uma eventual inelegibilidade do Bolsonaro, como até pra uma eventual prisão de Bolsonaro, se for o caso, né? E o fato do Torres não ter saído ainda é sinal de que ele não entregou ainda. Na semana passada, a PGR recomendou que o Anderson Torres fosse liberado, justamente porque ela falou, olha só, ok, ele tá sendo acusado de um monte de coisa, mas a verdade é a seguinte, ele tá respondendo a julgamento, tá respondendo a processo, ele não precisa ficar preso, pra você ser preso antes do seu julgamento, é só na situação em que você tá tentando apagar provas, que você vai continuar deletindo, ou seja, vai continuar cometendo o crime, na situação em que você tá tentando influenciar testemunhas, ou coisas assim. Se não tem nenhuma dessas situações, por que o cara vai ficar preso, qual a utilidade disso daí, né? De novo, eu tô falando do ponto de vista jurídico, mas a gente sabe qual é a utilidade, a utilidade é que eles querem que ele fale alguma coisa contra o Bolsonaro. Enfim, o Alexandre de Moraes descartou a posição da PGR e manteve a prisão do Anderson Torres, dizendo simplesmente que, não, a proporcionalidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, continuam justificando a necessidade e pronto. E acabou, né? Pronto, acabou, ele mandou e é isso daí, prende e arrebenta. E falou também na questão da operação golpista da PRF, né? Que com esse negócio daquela minuta, né? Não tem nada ali, eles tentaram o negócio da minuta, a minuta não foi pra frente, agora eles arrumaram outra coisa. Isso é típico de quando é um ataque pessoal, né? Quando a pessoa te prende por uma coisa, aí depois muda a acusação, a acusação agora não é mais essa, é essa aqui, isso deixa claro que, na verdade, eles estão te perseguindo, né? Estão querendo te prender por qualquer coisa. Se isso aqui não colar também, vai ter uma terceira coisa que eles vão caçar lá, vão arrumar alguma coisa, até achar alguma coisa que eles possam prender o Anderson Torres. Isso é um absurdo do ponto de vista jurídico. Isso é o que faziam os caras do DOI-COD na época da ditadura militar brasileira. Eles queriam prender a pessoa, criavam um inquérito policial pra isso, né? Pra investigar a pessoa por suspeita de alguma coisa, e aí torturavam a pessoa, faziam um monte de coisa, mantinham presa, tiravam dinheiro, faziam um monte de coisa ali, justamente durante a fase de inquérito, na justificativa de que a pessoa ia cometer crimes ou estava dificultando a investigação, esse tipo de coisa. Então, ou seja, é a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui agora. O pessoal da esquerda lutou tanto pra se livrar do DOI-COD, se livrar da tortura, se livrar dos anos de chumbo, só pra replicar o exato mesmo modus operandi agora com o Alexandre de Moraes fazendo isso lá no STF, né? Muito triste isso daqui. Isso se chama perseguição. Ah, tem esse crime aqui? É, não achamos nada não. Esse aqui tá ok, agora chamo outro. Agora tem a questão da operação golpista da Polícia Rodoviária Federal, né? Que também é muito estranha essa história toda. Tudo indica que apertaram a ex-auxiliar do Torres aqui, apertaram a ex-auxiliar dela, ela falou que prepararam um mapa com os locais de votação de petistas, onde o PT teve mais votação no Nordeste. Então eles estão querendo insinuar que o Anderson Torres teria obrigado a Polícia Rodoviária Federal a fazer batidas justamente nesses lugares que o Lula teve mais votos, justamente pra tentar identificar fraude eleitoral. E olha, no final das contas, eles estão querendo colocar isso como se fosse um crime eleitoral, mas na verdade não é, porque se você parar pra pensar, se há uma suspeita de que haveria, de fato, um crime eleitoral acontecendo ali, que haveria gente carregando eleitor do PT pra votar de propósito, o mais normal é justamente você planejar uma operação pra evitar esse tipo de coisa, né? Transportar eleitor no dia da votação é criminoso, é um crime. Tá previsto no Código Eleitoral. Depois o STF falou que não, que não é mais crime, não sei o que lá. Uma coisa do nada. Agora você vai acusar o cara de ter feito um crime eleitoral por ter impedido uma coisa que é um crime, que tá escrito na lei que é crime, mas que o STF falou que não era crime nessa eleição por algum motivo. Pois é, né? Pra você ver como que foi realmente um arrobo de mudanças essa eleição agora aqui no Brasil. Enfim, estão querendo pegar o Anderson Torres dessa forma e eu acho que existe a possibilidade, porque como eu falei pra vocês, isso não é crime. A visão que ele tinha é que tava havendo fraude eleitoral e, de novo, ele não impediu as pessoas de votarem. Ele fez a blitz pra identificar transporte irregular de eleitor. Se essa blitz tivesse realmente proibido as pessoas de votar, é outra história, mas não aconteceu isso. As pessoas estavam verificando se tava documentação, se tava tudo certo, deixando o pessoal passar pra evitar a fraude eleitoral. Enfim, no final das contas, vão tentar pegar isso daí, né? Já marcaram um novo depoimento dele pra Polícia Federal e o mais engraçado é que se você ver o pessoal da esquerda aqui, eles falam exatamente isso. É, ele tem que denunciar Bolsonaro. Tem que manter ele preso até ele falar de Bolsonaro. Ou seja, eles assumem que é isso mesmo que eles querem fazer. Querem que o Anderson Torres entregue Bolsonaro, né? Enfim, é uma coisa muito triste. O fato dele continuar preso significa que ele não entregou Bolsonaro ainda. Vamos ver por quanto tempo esse jogo, esse show de horrores continua aqui no Brasil, né? Realmente é muito triste. E marcaram também pra próxima quarta-feira o depoimento de Bolsonaro. Próxima quarta-feira, dia 26 de abril, vai ser o depoimento do Bolsonaro nesse inquérito que investiga lá os atos do dia 8 de janeiro, né? Vamos ver. Vamos ver como é que termina isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.